Olá, olá, boa tarde camaradas, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live da TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 313 mil inscritos. Então não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades semanais do nosso canal. Convidamos vocês também a nos seguirem no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso canal Telegram, através do link t.me barra boitempo e assinarem nossa newsletter, os links estão todos aqui na descrição. Um Dia Essa Noite Acaba é um romance histórico de Roberto Elisabetsky. No dia 25 de janeiro de 1984, data em que a cidade de São Paulo comemorava 430 anos de fundação, milhares de pessoas se reuniam na Praça da Sé para gritar diretas já, e exigir o fim de uma longa ditadura civil-militar. Enquanto assistem ao comício pela TV, Fernando e seu filho Ernesto tentam encaixar esse novo acontecimento da história brasileira no mosaico de seu passado, marcado por um trágico desaparecimento. É nessa noite que recebe a visita de uma desconhecida, que traz revelações inesperadas sobre os eventos que marcaram suas vidas. Um livro muito instigante, para conversar sobre ele e seu contexto, temos como convidados o Roberto Elisabetsky, Bernardo Kuczynski e Irineu Franco Perpetuo, com a TAMI e GANAM para mediação. A TAMI é formada em letras, português e francês, pela USP Fefellet, e pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas. Desde 2015, é responsável pelo Literatame, uma plataforma multimídia de crítica literária independente que produz resenhas, mediações e entrevistas com autores, editores e outros profissionais de literatura. É curadora do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea e administradora do perfil Biblioteca Ligiana, que reúne conteúdos referentes à literatura de Ligia Fangudo Stelis. Foi jurada do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa em 2020, do Prêmio Mix Literário no mesmo ano e do Prêmio Jabuti em 2021. Já colaborou com a revista Carta Capital e com o portal de jornalismo cultural A Escutilha. Vou passar, então, agora a palavra para a TAMI e desejo a todos uma excelente atividade. Vai lá, TAMI. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui hoje para mediar esse papo. De lançamento de Um Dia, Esta Noite Acaba, do Roberto Elisabetsky, que saiu agora pela Boitempo nessa edição muito linda. Vou ver se eu mostro aqui para vocês alguns detalhes que me encantaram. Opa! Assim. E, bom, a Lígia apresentou aí o romance para a gente. E para conversar sobre ele, estão aqui hoje o autor, Roberto Elisabetsky, que é dramaturgo, tradutor e roteirista para cinema e TV, formado na Universidade de São Paulo e na London Film School. O Roberto é mestre em comunicações pelo New York Institute of Technology. Ele foi professor do curso de rádio e TV da ECA USP e publicou pela editora Pauliceia o romance Take Two, de 1992, e pela editora Terceiro Nome, a coletânea de contos A Última Coisa, em 2015, e o romance Cada Falso, em 2019. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Também está aqui com a gente o Bernardo Kuczynski, que foi jornalista, professor de jornalismo e assessor especial do presidente Lula no primeiro mandato. Em 2011, ele iniciou na ficção com K, publicado pela Expressão Popular e traduzido em mais de dez idiomas, atualmente editado pela Companhia das Letras com o título K, Relato de uma Busca. Suas últimas obras são A Nova Ordem e Júlia nos Campos Conflagrados do Senhor, ambas publicadas pela editora Alameda. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E o Irineu, Franco Perpétuo, que é jornalista, tradutor e orelista aqui do livro, foi ele quem escreveu a Orelha dessa edição aqui da Boitempo. E eu acho que a gente pode, então, começar com o Irineu, né, Irineu? O que você acha de compartilhar um pouquinho com a gente da sua leitura desse baita romântico? Ah, sim. Começa com o pangaré, depois passa para os mestres aqui. Ah, deixa eu só acrescentar uma coisinha muito importante. Quem está assistindo a gente pode e deve, por favor, ficar à vontade para enviar questões aqui aos participantes da mesa, tá, gente? A gente pode mandar aqui no chat. Agora sim, Irineu. Acho que é o Dumont que falou que é pela orelha que o autor ouve o que falam a respeito dele, né? Mas, enfim, é um prazer fazer esse livro. Foi legal que você, no começo, leu o currículo do Roberto, que já é um pouco uma chave para a gente entender a forma que ele adotou no livro. Bom, o conteúdo, o Roberto, o Bernardo e eu, eu tenho uma idade para ter vivido aquele momento daquele comício. Você também, possivelmente, seu pai e sua mãe nem namoravam naquela época, mas nós três aí temos idade suficiente para ter visto o que foi aquilo, aquelas diretas, né? Eu sinto mais falta desses grandes momentos históricos, especialmente da história recente, entrarem na nossa ficção. Não estou dizendo que não estejam lá, mas eu sinto falta deles entrarem e de entrarem nas mais diversas chaves, né? Não precisa só entrar contando, pode entrar comentando o livro do Roberto como um grande plano de fundo, né? Pois eu queria dizer que, justamente por estarmos, eu, o Roberto e o Bernardo, nessa idade, a gente gostaria que esse livro, a gente ficasse aqui só com conversas afetuosas sobre um passado heróico e uma história que a gente já superou. Infelizmente, esse livro é muito oportuno, mais oportuno do que deveria. Eu queria que esse livro fosse menos oportuno, que a gente estivesse só falando do momento histórico do Brasil, que a gente analisasse com distância. Mas, na verdade, o título do Roberto é uma coisa que a gente poderia falar essa frase hoje, né? Não se quer que essa noite acabe, de repente, essa noite está ameaçando voltar de novo os viúvos, dessa noite continuam nos ameaçando. Mas por que eu disse aqui que eu acho que o currículo do Roberto é fundamental? Você disse que ele é roteirista e damaturo. Porque é justamente isso que ele faz no livro. O livro tem esse tempo da damaturgia. Até disse que ele faz uma damaturgia dos afetos aí. O livro pede uma tela, pede um palco o tempo todo. É nesse ritmo que ele leva. Na base dos diálogos, a partir dos diálogos entre os personagens, ele conta essa história. É como se a história fosse um pano de fundo reconstituído em flashback a partir de uma situação que a gente tem na frente. Aliás, ele resiste à tentação de pôr alguém dentro do comício. No certo sentido, os personagens da história são como nós hoje. A gente é afetado pelo comício de longe. O comício entra na casa pela telinha da televisão, que hoje acho que você nem viu isso acontecer. Era a TV de tubo, mesmo a grande. O que era a TV grande dessa época era tipo o tamanho de um painel de laptop de hoje. Então a gente estava naquele tubinho e filtrado por aquele sonozinho mono. mas, evidentemente, é a história prorrompendo dentro do ambiente que foi todo ele construído para a história não entrar. A gente está num lar que foi construído a parte da história que ele só se sustenta enquanto a história não entra. E quando a história entra, ele cria aquela fendazinha na parede que vai acabar causando a grande inundação. Então eu queria... O Roberto também faz um disclaimer lá no começo. Diz que, veja bem, como é ficção, a gente deu uma garibada nos fatos históricos, mas, na verdade, acho esse livro muito bom, inclusive para a geração nova ler, porque ele é muito meticuloso na reconstituição factual. Ele se dá o trabalho de explicar algumas coisas que talvez para um outro que tenha já lido demais sobre o tema faça pensar que isso é meio chato, mas não. Acho que é necessário esse esclarecimento. Então acho que ele funciona. Esse livro é interessante porque ele funciona assim como uma ficção bem manobrada por um cara que sabe, entende do ramo, ter a técnica narrativa e a técnica dramatúrgica, mas também funciona trazendo esses fatos históricos lá de trás. Ele também é muito engenhoso porque o comício foi em São Paulo. Não se fé... Embora para quem morava em São Paulo nessa época tenha uma delícia de reconstituição, de a gente tentar adivinhar, por exemplo, qual o restaurante que eles iriam depois, etc. Mas ele não só vai para o contexto brasileiro como para o sul-americano. Coloca isso aqui no contexto maior da Operação Condor e das outras ditaduras que estavam acontecendo aqui. Isso também acho que é um recurso bastante interessante que ele faz. E aí ele, como bom escritor, faz o diálogo da nossa língua, não só da nossa língua com a língua espanhola, como também com as poéticas da língua hispânica também, que ele acaba transbordando para dentro do livro, porque, afinal de contas, literatura que se presta também é literatura sobre literatura. Então, ele não só faz literatura, como acaba refletindo sobre literatura, que é uma coisa que, mais ou menos, acho que todo escritor a partir, pelo menos, do século XX vai acabar fazendo. Então, eu queria terminar, sim, essa minha fala inicial e passar a bola para quem realmente entende o riscado. Maravilha! Eu gostei muito de tudo que você falou. Eu realmente... Essa coisa da voz histórica, né? Apresentando alguns personagens que até hoje são atuantes ali na nossa política, me interessou muito, acho que foi um dos pontos altos do livro, e eu estava comentando nos bastidores com o Roberto que eu acho que ele soube equilibrar muito bem a história e a ficção aqui, e é o tipo de livro que a gente não consegue largar. Então, agora, eu queria muito ouvir o Bernardo falando um pouquinho do livro para a gente, por favor. Pois não, estão me ouvindo todos? Sim, sim. Então, bom, primeiro queria parabenizar o Roberto, realmente é um livro importante, e nesse momento, principalmente. Eu senti a parte forte do livro, são as reconstituições históricas, muito bem trabalhadas, muito pesquisadas, escritas de forma sintética e clara, e com muitos detalhes que, salvo o engano meu, não eram, ou não são do conhecimento público, ou não são bem conhecidos do público. Detalhes sobre o envolvimento de empresas nos golpes e outros detalhes que vão aparecendo e que mostram uma pesquisa muito bem feita sobre os momentos históricos. e também a quantidade de episódios e situações que ele consegue colocar no livro. O livro é praticamente uma enciclopédia dos anos de chumbo. Tem tudo lá, tem o golpe do Chile, tem a UBAN, tem o justiçamento do Boylinson, tem até uma cena do Marighella, tem a Araguaia, tem o suicídio do Freitito, tem tudo, está tudo ali em episódios reconstituições históricas bem dramáticas e bem fortes e também numa linguagem que eu achei muito boa, uma linguagem que não tem subterfúgios, não tem eufemismos, nomina as pessoas, as empresas diretamente e isso também, inclusive empresas, algumas que acho que existem até hoje, isso também é uma demonstração também de muita coragem, achei muito boa essa parte toda. Ainda, queria enfatizar principalmente a relevância que essas reconstituições dão à participação dos interesses empresariais nos golpes, que é uma coisa que não foi surgindo nos últimos anos, tanto assim que a gente foi mudando até a denominação, em vez de golpe militar, golpe empresarial, militar, mas é uma percepção que ainda não se não se aprofundou, não se consolidou, nem esses protagonistas da maldade foram chamados à justiça, sequer, nem sequer, eu acho que é a comissão da verdade em muitos deles, então eu acho que essa parte do livro realmente é importante, é insubstituído muito forte. Ainda sobre essa parte, justamente por isso, eu achei que há um senão na história da Araguaia, não bate, quer dizer, não bate o menino que se aproximou da LN via Dona Unicanos e ir para o Araguaia, não era assim que funcionava. O Araguaia foi uma aventura auto-silenciada, da qual ninguém conhecia, nem as outras organizações sabiam, e era um esquema fechadíssimo, exclusivo do PCdoB. Então, essa parte realmente o Roberto vai me desculpar, mas não bate. Ele avisa mesmo no livro que há algumas, digamos, liberdades sobre os fatos históricos que se tornaram necessárias por razões de criação literária. Isso aí eu entendo muito bem, eu também faço isso de vez em quando, mas essa parte eu estranhei, até porque eu estou trabalhando agora num texto que mexe muito com a questão da Araguaia, então as coisas vão muito vivas dentro de mim. Bom, quanto à parte, digamos, romanesca, não sei se essa é a palavra correta, não entendo muito de literatura, mas a parte que... A história da família, o drama familiar, a mãe, o filho, o padrasto e o pai ausente, que é o grande personagem justamente e o personagem ausente. Essa parte, eu tenho minhas reservas, mas acho que o principal problema que eu senti é que as inserções históricas e também um pouco a forma como os diálogos são construídos, um pouco, não digo artificiários, mas com muita precisão política, isso nos induz a uma leitura, digamos, intelectualizada do drama familiar. É impossível fugir de uma leitura intelectualizada. Então, não é uma leitura na qual você mergulha num drama e vive aquele drama, é uma leitura que você lê de fora para fora, você vai lendo e interpretando e analisando. Isso vai criar, acho que, uma barreira à leitura dessa parte. Na minha opinião, foi o que eu senti. Bom, como eu só poder ter essa fala e depois ter um debate, eu vou falar tudo o que eu penso agora. Eu senti um pouco de ressonância com algumas ficções que eu tenho escrito, não sei se tem a ver, mas como os fatos são os mesmos, é possível com uma mera coincidência. Mas, por exemplo, o drama do apelido Tupamaro dele, quer dizer, um apelido gratuito que levou a uma tragédia. Me lembra muito a história dos irmãos bolivianos que moravam no Cruspe e foram brutalizados porque tinham vindo da Bolívia e o Che Guevara estava na Bolívia. É uma situação muito semelhante, muito parecida. Outra coisa que também chamou a atenção, os queixumes dos queixumes do filho, digamos, a raiva daquele tempo de ter sido relegado a uma infância miserável, sem pai nem mãe. Esse queixume também vai aparecer num ponto meu, que saiu onde você vai voltar para mim, quando as filhas de uns aparecidos são entrevistadas. Então, são pontos de ressonância mas as situações são as mídias. Bom, eu queria agora fazer duas observações, assim, um pouco mais além, sobre as duas representações no livro do Roberto. A primeira, a representação do Héctor, do Héctor, que é o personagem central que foi preso, procurado, exilado e teve que se esconder. Ele remete a uma representação das vítimas naquela época como jovens idealistas, ingênuos e, acima de tudo, inocentes. O Héctor, por exemplo, nunca pegou em armas, nunca deu um tiro, era um pacifista e até a entrada dele em contato com os dominicanos se dá casualmente, um cara encontra com ele na rua, entende? E aí ele entra e ele nunca faz nada de muito importante, não participa de assaltos, não é? Então, eu acho que essa representação, que era a representação que a gente fazia das vítimas quando a gente lutava pela anistia, no começo da luta pelos desaparecidos, é uma representação que, na minha opinião, está superada, quer dizer, essas vítimas não eram jovens, meramente jovens ingênuos, inocentes, eram ativistas que lutaram por uma causa, alguns pegando em armas, outros não, e por esse motivo é que eles foram brutalizados e eliminados e desaparecidos e presos durante anos e anos, por serem quem eles eram. Então, eu acho que essa é a parte que eu queria, essa observação que eu queria fazer. Na mesma linha, me ocorreu uma coisa muito curiosa, quer dizer, o comício das diretas, ele aparece como pano de fundo, eu penso, pensei que ele vai desempenhar o papel de fio condutor, que, de fato, ele desempenha no começo, um pouco competindo com aquela coisa dos oxímbolos, e, no fim, o que fica como fio condutor são os oxímbolos, não é porque a televisão é desligada no momento crítico e não aparece mais. e aí me ocorreu o que o Roberto escolheu o dia do comício das diretas como, digamos, na minha opinião, teria que ser o dia mais significativo da história toda, da história do fim da ditadura. E, no entanto, não foi o dia mais significativo, o mais significativo foi nas greves do ABC. E aí eu percebi a figura do Lula e aparece. É verdade que ele é um protagonista num período posterior ao período da história, mas a história também chega, arranha nesse período posterior. No próprio comício aparece a única citação ao Lula de passagem com o Mendes que está lá no palanque. Lula e tal, e tal. Então, eu acho que isso também é uma representação que envolve uma, digamos, uma opção política, achar que a campanha das diretas foi o fato que nos levou ao fim da ditadura. E eu não afino muito com essa visão, mas acho importante fazer essa observação. Bom, o que mais eu poderia dizer? Eu acho que é só isso. Eu queria, de novo, parabenizar o Roberto. as reconstituições históricas são realmente valiosíssimas e insubstituíveis, em minha opinião, com muita novidade, coisa que a gente ou não sabia ou a qual não tinha prestado atenção. Então, você está de parabéns. muito obrigada, Bernardo, pelas suas contribuições. E agora, então, eu passo a palavra para o Roberto e vou trazer essa questão do Bernardo em relação ao contexto das diretas, de ser exatamente aquele o dia, para você desenvolver um pouquinho no final para a gente, por favor, Roberto. A presença de vocês. Para mim, é mais do que uma alegria, é uma honra ter o Bernardo aqui, a quem eu admiro tanto, ter o Irineu, que é meu mestre, responsável por ter aclarado as trevas da minha ignorância sobre literatura russa e sobre diversas outras literaturas e música do nosso tempo e de tempos passados. Eu sou grato à Tami por estar conosco também, o trabalho que ela faz de divulgação da boa literatura é muito valioso também, ou seja, eu não poderia estar mais feliz por estar cercado com pessoas como vocês e sou muito grato por isso. Especialmente grato também ao Irineu por ter tido a generosidade de escrever A Orelha do Livro que tornou, vamos dizer, deu uma outra relevância para essa publicação. Então, eu vou começar um pouquinho tocando na questão de porquê das diretas, que foi um assunto que o Bernardo levantou. A razão central é que eu estava lá no palanque, nesse dia, com uma câmera no ombro, fazendo imagens para uma reportagem de TV. Então, o momento das diretas, que foi um momento mágico para todo mundo que viveu, foi um momento em que a gente estava numa secura de senso comunitário, de senso de orgulho da nossa pátria já há tanto tempo. E aquele dia foi um dia mágico para quem viveu aquilo. E para mim, que participei diretamente disso em cima do palanque, entrevistando, as entrevistas que eu listo, pedaços delas ao longo do livro, são entrevistas que eu fiz pessoalmente com a câmera no ombro. Esse dia foi extremamente marcando para mim. Jamais tive a intenção de dizer que aquele 25 de janeiro de 1984 foi o dia mais importante para a queda da ditadura no Brasil. Não tive jamais essa intenção, a gente sabe que não foi. A emenda Dante de Oliveira foi rejeitada logo depois, mas foi um momento mágico, um momento de união, um momento super partidário, um momento em que as forças que estavam sendo sufocadas por aquela noite, essa noite que um dia tinha que acabar, como diz o título do livro, estavam sendo, essas trevas estavam sendo dissolvidas e esse dia foi importante para ajudar nessa dissolução, assim como hoje a gente espera estar vivendo também o momento que esperamos até ao longo desse ano que a gente possa dissolver as trevas da noite que atualmente abraça o Brasil. Infelizmente, estamos vivendo isso. Então, a razão do Comício das Diretas principalmente foi essa, porque foi um momento muito especial para mim sobre o qual eu tinha muitos dados, achei que era uma maneira de levar isso, como o Irineu falou, esse Comício penetra nessa residência de uma forma meio subrepetícia e, de alguma forma, vai ser aquela fissura no dique que vai desmoronar aquela casa ao longo daquela madrugada. Então, a razão das diretas foi essa. também a questão que outra vez que o Irineu levantou e o Bernardo mencionou também, eu senti desde o início a origem da ideia dessa história é uma ideia de dramaturgia. Eu cheguei a escrever uma peça de teatro que tinha essas pessoas confinadas nesse apartamento durante aquela noite em que as revelações vão ser feitas. não é coincidência de que a estrutura seja dramatúrgica porque ela foi dramatúrgica num certo momento. Agora, ao dar um formato literário, surgiu essa ideia de alternar os momentos de dramaturgia do que está acontecendo naquele apartamento com os recortes históricos que o Bernardo mencionou e que vem desde o final da década de 1950, desde a Revolução Cubana, e vai passando pelo movimento estudantil, passa por todos os momentos importantes da resistência ao golpe, da participação dos dominicanos, da morte do Marighella, do envolvimento do empresariado na repressão e as consequências que isso vai ter depois espalhadas de forma trágica por tantos personagens que morreram, que se foram tragicamente, como o Frei Tito e outros. Enfim, a ideia de alternar esses recortes históricos com a narrativa dramatúrgica do que acontece no apartamento me pareceu interessante, ou seja, a minha intenção era ir informando o leitor à medida que o romance progride, informando sobre o contexto histórico que está acontecendo a cada momento. Então, nós percorremos quase 25 anos de história brasileira nesse período, vai informando ele para que ele possa entender e desfrutar do que está acontecendo naquele apartamento entre aquelas pessoas que estão lá, as que estão presentes e a grande figura ausente que domina tudo. Então, essa alternância é o formato que me ocorreu e foi também o meu grande desafio, porque eu fico feliz quando a Tami, por exemplo, falou que ela achou que há um equilíbrio entre a parte, entre aspas, histórica e a parte, digamos, dramatúrgica do romance, porque eu tinha muito medo de tornar o texto didático demais, não era a minha intenção, nunca foi que ele fosse didático, não sou historiador, não tenho essa pretensão, mas, ao mesmo tempo, queria que o leitor que não está familiarizado com esses assuntos pudesse acompanhar como esses eventos espalhados ao longo do tempo impactaram os personagens, porque os eventos foram escolhidos assim. Claro que se a gente fosse contar a história do que aconteceu na política brasileira de 59 até 84, a gente teria que ter incluído mil outros eventos de importância enorme, mas precisar de ver quais os eventos que impactaram os personagens. Por exemplo, nós estamos falando das greves que o Bernardo mencionou, que foram eventos importantíssimos e tudo, mas talvez eles não tenham tido um impacto nesses personagens diretamente, por isso não teve destaque. Então, eu procurei escolher os eventos dessa forma. Fico feliz também que o Bernardo tenha levantado o fato de que tem revelações que são bastante, digamos, minuciosas e talvez pouco conhecidas, mesmo de quem leu e estudou um pouco esse período. Quer dizer, a motivação que o Nixon tinha para desestabilizar o governo da agenda, ele tinha uma ligação pessoal com o CEO da PepsiCo, é um fato que não é um fato conhecido e que com certeza pesou em tudo que aconteceu no Chile. Essa ligação de um dos personagens da casa, no caso o Tomás, com o Chile, por exemplo, acaba dando essa dimensão que o Irineu mencionou, essa dimensão latino-americana para a história. Então, estamos no Brasil, mas estamos também no Chile, passamos também pelo Uruguai. essa interpenetração também me pareceu que seria mais um fator de interesse para o leitor. Então, achei que esses recortes históricos podiam realmente ajudar. Eu aceito a crítica de que talvez os diálogos sejam diálogos, digamos, direcionados e são mesmo, porque eu, que tenho meus cacoentes de roteirista, você sabe que o roteirista tem uma norma que é a seguinte, se você tem alguma coisa que não ajuda a empurrar a história para frente, tira. Só merece estar contido se ele ajuda de alguma maneira a empurrar a história para frente. Então, pequenos detalhes, o Irineu, que é mestre em dramaturgia russa, por exemplo, sabe que o Tchekov falava se você mostra uma arma no primeiro ato da peça, essa arma tem que disparar em algum lugar. No segundo ou no terceiro ato ela tem que disparar. Então, se a Fernanda tira um brinco da orelha e não consegue colocar de novo, alguma coisa, isso tem que ter alguma resolução ao longo do texto. Isso é cacoente de roteirista, não é de escritor, necessariamente, mas eu me guio por isso e eu espero que isso também seja algo que ajude a manter o interesse do leitor ao longo do texto. Então, eu fico feliz de que essa estrutura que alterna os recortes históricos com os eventos que ocorrem naquele apartamento tenha essa, digamos, dinâmica que ajuda a história a andar. Eu fiquei extremamente feliz de saber que a Tami leu o livro praticamente sem parar, do começo ao fim, porque a ideia de quem escreve, como eu escrevo uma coisa com estrutura cinematográfica ou dramatúrgica, é sempre empurrar a história para frente. então eu costumo dizer que eu não escrevo capítulos, eu escrevo cenas, essa é a minha ideia, a minha ideia são cenas, inclusive alternando tempo e espaço de maneira que não há uma, não dá tempo do leitor se cansar com aquele momento da história, ele já vai ser jogado para outro tempo e para outro espaço de maneira que a história progride. Então, eu acho que toquei nos pontos principais que vocês levantaram, espero, Tami, que eu tenha respondido a maior parte dessas questões e continuo aqui dentro do meu momento de felicidade suprema de ter vocês aqui comigo e de ter tantos amigos que eu estou vendo que estão se juntando a gente nessa live e estou aqui à disposição para a gente continuar esse papo. Ô, Roberto, desculpa interferir aqui, mas eu tenho esse vício de jornalista incontrolável. Você falou um negócio que você falou meu de passagem, você escondeu no livro agora, mas a live é isso, aquilo que você quis puxar varrer para debaixo do tapete, a gente quer pôr em cima da mesa. Conta direito essa sua história pessoal de cinegrafista nesse comício. Como é que foi essa história? A história foi a seguinte, eu na época tinha uma produtora que se chamava Video Imagem, eu fui sócio durante 30 anos dessa produtora e saí faz uns 10 anos, deixei na mão dos meus sócios isso. Nós éramos uma produtora que fazia um pouco de tudo, programa de TV, vídeo empresarial, documentários comerciais, o que pintasse. E nessa época eu tinha uma relação muito próxima com o pessoal do olhar eletrônico. O olhar eletrônico, lá atrás, a Origem, Fernando Meirelles, Marcelo Machado, Marcelo Taz, Renato Barbieri, aquelas pessoas que de alguma maneira revolucionaram esse mercado videográfico brasileiro e tal. Nós tínhamos uma relação bastante próxima e eles estavam precisando de mais câmeras nesse dia para registrar. o evento era grande demais para ter só um cameraman com um operador de VT e um microfone. Tinha que ter mais gente. Então, eles me convidaram pessoalmente para que eu, como cinegrafista, estivesse ao lado de um repórter que eles forneceram para fazer essas entrevistas. Então, nós fomos para o centro muito antes do comício começar e entrevistamos a Fernanda Montenegro, Ruth Escobar, Raul Cortez e os políticos também, Lula, Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Brizola. Nessa tarde, eu tive com todos esses nomes que depois subiram ao comício e eu subi também. Estava lá tentando achar um lugar ali ao lado da Fafá de Belém que estava louca para cantar o hino e eu ali me esgueirando. Enfim, essa tarde foi uma tarde inesquecível da minha vida. e já que a gente entrou nisso, eu vou aproveitar para te contar mais uma coisinha que talvez seja de interesse que é o seguinte. O Bernardo mencionou o justiçamento do Boylsen que aconteceu na esquina da rua Barão de Capanema, Calamia da Casa Branca em São Paulo, em 71, a 100 metros de onde eu morava. Eu morava a 100 metros dali. Nessa altura, a minha mãe me emprestava o carro e eu ia, eu não tinha casa ainda de motorista, então sem meu pai saber, eu ia para a escola com o carro e eu tinha que voltar antes de ele chegar para o almoço. E eu desço a Alameda Casa Branca, viro à direita na Barão de Capanema, tinha acabado, acabado o que eu estou falando, é questão de segundos, eu acho, talvez nem minutos de acontecer o atentado. Então estava o Galaxy do Boylsen com a porta aberta toda metralhada, o corpo dele estirado no meio fio, com o sangue se misturando com a sujeira da feira que nas quintas-feiras tem feira na Barão de Capanema. Eu mal e mal consegui passar com o carro, entre a porta aberta do carro dele e o corpo que estava no chão, entrei com o carro na garagem e logo chegaram as veraneias, que eram os veículos oficiais da Obam, que instauravam o terror absoluto em quem morava em São Paulo. Todo mundo sabia que eram os veículos da morte, os veículos que você entrava ali dentro e ia ser levado ali para a Rua Tutóia e sabe Deus o que ia ser de você. Então, esses dois eventos, o evento de eu estar com a câmera no dia 25 de janeiro no Palanque e o evento de eu ter passado raspando nesse dia onde houve o justiçamento do Boyle, são fundamentais para que eu tivesse originalmente a ideia de escrever a peça de teatro e depois transformar isso no formato literário que vocês leem. Nossa, aí você vê essa coisa da ficção com a realidade misturada dessa cena do livro do sangue com a feira e tal. Nossa, fiquei tão impressionada por isso. Ela criou uma cena massa e, na verdade, aconteceu isso. É, aconteceu. impressionante. É, é. É assim. Bernardo, você quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente pode seguir aqui? O que o Roberto acabou de contar, primeiro, explica muito claramente por que ele escolheu o Dia das Diretas e, principalmente, explica a força dramática que tem o relato que ele faz do justiçamento do Borensen, que é um relato também que eu nunca tinha visto dessa maneira antes. É muito interessante isso que ele acabou de falar. Obrigado. Verdade. Bom, eu vou repetir que o público pode enviar perguntas, sabe, se tem a vontade para deixar aqui no chat as perguntinhas. Enquanto isso, eu vou propor aqui uma direção para o papo. Roberto, a relação entre mãe e filho aqui no livro, a Fernanda e o Ernesto, que são duramente afetados pelos efeitos do golpe militar brasileiro, é marcada pela incomunicabilidade e pelo desacordo ideológico. Em determinado momento da narrativa, a personagem que é tradutora diz me convenci de que por trás do cenário de horror e da insegurança pingavam pequenas gotas de conforto. Imaginei que o que atravessávamos nos uniria para sempre, que nascia ali uma ligação cuja profundidade nenhuma escolha futura, dele ou minha, poderia abalar. Em meio à incerteza e ao horror, era reconfortante e irônico acreditar que o medo e a privação seriam a argamassa que manteria intacto o andame que erguíamos juntos. mesmo que alguns pedaços de reboco se soltassem com o passar dos anos. Hoje me dou conta de quão ingênua foi essa ilusão. Nossas conversas truncadas deixam sempre um trago, como se as palavras se enchessem de amargor logo ao sair de nossas bocas. Os vai e vens de nossas tentativas de defender uma ideia, discordar, justificar, se retrucar, são como investidas da maré, que ao refluir deixam expostos, semi-enterrados na areia, desejos enferrujados e mal escondidos de machucar um ao outro. Gosto muito desse trecho, mas esse tipo de conflito intergeracional que atravanca o diálogo e que gera feridas, infelizmente ainda é muito comum e muito difícil de superar. Eu queria saber se vocês veem a literatura como uma maneira de transpor esse conflito, de talvez propor elucidações, estabelecer ligações profundas que muitas vezes nem mesmo a própria experiência compartilhada do horror é capaz de instituir. E também queria saber se essa seria uma das razões pelas quais vocês insistem no ofício literário. E o Roberto pode começar? Começo, começo. Acho que sim. Eu acho que a gente busca na literatura resolver conflitos que a gente às vezes não consegue resolver na vida real. botar as palavras o próprio personagem do Hector em um certo momento fala quando você coloca as palavras no papel parece que você está domando as palavras. É uma maneira de ordená-las e ter pelo menos a ilusão de que você consegue ser senhor do que você está descrevendo. Existe realmente esse conflito seríssimo entre Fernanda. O jovem Ernesto nunca perdoou a mãe pelas escolhas que ela fez. Acha que ela colocou em risco o futuro da família de uma forma irresponsável. Ele acaba se oscilando para o lado oposto do pêndulo. Quer dizer, essa adoção do Tomás como seu guru, como seu mestre, como seu ídolo, como seu modelo de vida é exatamente a reação contra o idealismo e as atitudes de risco que Fernanda e Héctor tomaram quando ainda era parte do movimento estudantivo. Então, a ilusão da Fernanda de que o fato de eles terem sofrido juntos, de eles terem tido medo juntos, de eles terem corrido o risco de serem presos juntos e tudo isso que aconteceu seria o suficiente para mantê-los unidos. Mas, claramente, na cabeça do Ernesto não é assim. O Ernesto não perdoa e, pelo contrário, tem uma reação no início do livro. Ele fala que colocou um rótulo no pai dele onde ele diz esse cara para mim acabou. Ele não tinha nenhuma, digamos, justificativa, não encontrava uma justificativa para o que aconteceu e só depois que as revelações vêm que ele entende. Finalmente, ele vai entender através das revelações que são trazidas por aquela visitante. Ele vai entender o que aconteceu e como que aconteceu e as opções que tiveram que ser feitas e também os erros, enfim, as opções, digamos, arriscadas e difíceis que os pais fizeram. É quando ele vai finalmente ter uma visão mais completa, mas a reação dele é de rejeição. E acho, sim, que a literatura respondendo a tua pergunta finalmente, que a literatura serve como uma espécie de expiação, um X, uma expiação do escritor dos seus conflitos internos, esperando que isso sirva de alguma... algo que possa de alguma maneira redimi-lo sobre as escolhas que fez. Eu acho que sim. Obrigada. Bernardo, por favor. Bom, sobre o tema em si do desamparo na infância, essa é uma situação não superada, ela não consegue ser... É um trauma que não consegue ser superado. Eu trato um pouco disso no meu livro Preférito Imperfeito, quando eu estudei nesse assunto e lá me deparei com a expressão Síndrome da Mãe Morta. Para vocês terem ideia da importância que tem, a situação em que a criança se vê abandonada pela mãe, pelo pai, e eles não são substituídos por outras pessoas, por avós, por tia, por nada. Então, gera um trauma de uma profundidade inimaginável. Inimaginável. Agora, quanto a... E também eu conheço histórias de famílias em que o ressentimento dos filhos em relação à melidão dos pais dura até hoje. Já se passaram 40 anos e eles não perdoam. Conheço casos assim. Agora, quanto à criação literária, a relação dela com essa questão, a minha opinião, sim. A criação literária não visa objetivo fora dela própria, em geral. agora, no meu caso, o meu principal ato de criação literária, que foi o Ká, não foi a primeira ficção, mas, digamos, foi a que me marcou como escritor, foi fruto de um trauma interno que foi crescendo dentro de mim e gerou o Ká, tanto assim que ele tem uma forma de criação diferente das outras. Agora, a partir disso, o escritor vive de diferentes situações, situações em que ele planeja o que vai escrever, situações em que ele não planeja. Então, é muito difícil generalizar, mas, em tese, eu diria que a literatura não se propõe a consertar nada. Ela se propõe, ela é boa quando é uma criação espontânea e sem nenhum objetivo fora dela mesma. A minha opinião é essa. Obrigada, Bernardo. Irineu? Bom, eu sou intruso aqui porque sou o não-ficcionista daqui. O que me faz concordar 200% com o que o Bernardo falou, obviamente, a finalidade, a beleza da arte é essa, é ser intrinsecamente inútil e, portanto, absolutamente indispensável. Inútil no sentido de que você só faz arte se você faz uma obra que se basta a si mesmo, que não teria, ela não olharia para além de si própria. No entanto, o quanto ela alcança além de si própria. Porque se não para a gente falar de todos esses temas, de traumas, etc. Bastariam os relatos documentais dariam conta. Os estudos históricos, sociológicos, psicológicos, etc. Dariam conta da gente aquilatar o que é isso e da gente tratar disso para nós. Como, por exemplo, trauma pode ter, eu posso ter, pode ter você, pode ter o Roberto, pode ter o Bernardo. Agora, quem vai transformar isso numa experiência estética? Eles dois fizeram, eu não farei. Talvez a arte exista para a gente nominar justamente o que não nomina de outra forma. Precisa de um livro de ficção sobre o comício das diretas, já que tem tanto, tem filmagem, tem estudo, não basta fazer um inventário de quem estava lá, pegar os textos dos discursos e depois ver aquilo se desdobrou, precisa de um novo ficcional? Sim. Então, acho que é por isso que tem arte na polis desde a Grécia Antiga. Por que o pessoal se unia na Ágora para assistir aquele teatro do Édipo? Não bastava só o relato documental da história desse, isso precisava ser ficcionalizado, ser estetizado para atingir outras formas de sensibilidade. Então, essa é a beleza da arte. A arte só visa a si mesma e, no entanto, alcança muito além de si própria. Maravilha. Aqui tem uma pergunta da Mariana Elisabethski, que pergunta para o Roberto se você sente uma identificação especial com algum dos personagens e se isso facilita para o autor escrever a voz dele ou dela. Bom, a autora da pergunta vem a ser a avó dos meus netos, a mãe dos meus netos, minha filha Mariana, que acompanhou muito o meu trabalho, digamos, de escrita desse livro. É assim, uma identificação talvez seja a palavra um pouco forte demais, mas o personagem de quem eu gostaria de estar mais próximo seria o Héctor, porque o Héctor pensa como eu penso, quer dizer, as opiniões dele, as posições dele em relação à violência, em relação à rejeição da luta armada e uma série de opções que ele faz ao longo da narrativa são coincidentes com as minhas convicções. Então, se eu tivesse que escolher um personagem que eu me sentiria mais próximo, seria ele. Obviamente que eu não tive nem de perto a militância, o envolvimento com os movimentos de resistência à ditadura que ele teve. Eu fui aluno da USP entre 1972 e 1976, eu vivi de perto muitas situações difíceis, situações... Eu era um estudante recém-chegado na USP quando mataram o Alexandre Vanucchi Leme, estudante da geologia, que foi arrancado de dentro da própria USP e morto na UBAN. Houve uma missa ecumênica na Sé pelo Alexandre Vanucchi Leme e você chegava lá e tinham tanques, tanques circulando em torno da praça para intimidar mesmo as pessoas que queriam chegar. Eu confesso que não tive coragem de entrar na igreja, fiquei ali de fora tentando prestar algum tipo de solidariedade, mas você precisava ter coragem nessa época porque você convivia com a presença ostensiva do exército da polícia, especialmente num campus como o da USP. Mas é claro que não posso dizer que tenha tido uma militância estudantil ativa como teve, por exemplo, o Héctor. Então, eu gostaria de me sentir próximo do Héctor. O Héctor seria... O Roberto gostaria de ser o Héctor amanhã, se ele pudesse ser. Ele não foi, mas eu tenho proximidade com ele em termos de convicções e da relação dele com a Fernanda e com o Filipe. Queria aproveitar e pegar a canela nessa pergunta e fazer uma outra pergunta para o Roberto, mas essa eu queria que o Bernardo respondesse também. Vocês viram até em que ordem? É se vocês trabalham com alter ego na criação do Interest, se vocês escolhem um personagem para ser você, para encarnar suas vozes ou se você prefere ficar só como o narrador à parte? Quer começar, Bernardo? Eu acho que acontece inevitavelmente. No caso do livro do Roberto, eu acho que não é só no Héctor que ele se projeta, mas também na figura do narrador. Ele se projeta nesses dois personagens, o narrador e o Héctor. No meu caso, não sei, por exemplo, a primeira ficção que eu escrevi, embora não tenha sido a primeira publicada, é uma novela policial que se passa na USP, fortemente inspirada nas vicissitudes que a minha mulher passou por lá e eu, em parte, também. E eu me projetei um pouco na figura do detetive, os gostos pessoais dele, um detetive humanista, um detetive que se recusa a entrar no esquema da repetição, em tudo que ele é marginalizado pelo sistema. Então, acho que isso acontece. A gente se projeta em alguma figura. Eu me projetei nesse detetive que depois vai aparecer em outras novelas minhas, como é o gênero. No gênero, você cria um detetive e depois ele vai sempre aparecendo. Realmente, eu me projetei nele. Uma projeção, não muito forte, mas algumas características de personalidade. É interessante isso. Acho que a gente precisa se retratar em algum personagem, de alguma maneira. Acho que faz parte do processo de criação, talvez. Não sei. Não entendo muito disso, mas, enfim. Eu concordo com você, Bernardo. Acho que é meio inevitável, embora eu me policie para não fazer isso. Talvez pelo meu cacoete de roteirista, como falei, porque, quando você escreve um roteiro, a tua distância do texto, existe uma norma, vamos dizer, de quem escreve o roteiro, especialmente para cinema e tudo, que você tem que mostrar e não dizer. Quer dizer, blá, 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 ficar falando é coisa de teatro, não é coisa de cinema. Cinema, os grandes personagens são descritos pelos que eles fazem, não necessariamente pelos que eles falam. então, quando eu procuro, quando eu escrevo, embora não haja como me dissociar dessa ideia de que alguma projeção tipo alter ego aconteça, mas eu me policio para evitar que isso seja óbvio, de alguma maneira, de que isso seja uma projeção muito clara do que eu sou, do que eu gostaria de ser, do que eu não fui e gostaria de colocar nisso. Então, embora eu acredito que aconteça, mas é algo que eu me policio para não fazer. Queria roubar aqui e fazer uma pergunta para o Bernardo. Bernardo, o Roberto contou onde ele estava no dia desse comício. Onde você estava no dia desse comício? Estava lá? Que ano que foi mesmo, Roberto? Janeiro de 84. Janeiro de 84. Eu não sei onde eu estava, mas eu estava em São Paulo. Não, eu estava aqui, sim. Eu me lembro do comício das diretas, eu me lembro de passar pelos viadutos e estava tudo congestionado. Eu me lembro desse dia, me lembro muito bem desse dia. E também me lembro do anterior, que foi o primeiro comício na Praça Charles Miller, no qual eu fui e que talvez tenha me emocionado mais, porque foi o primeiro, era uma coisa um pouco singela ainda, umas banquinhas aqui e ali. Depois é que cresceu e se tornou esse grande movimento. Agora, esse grande das diretas já eu assisti de longe. O primeiro eu estive lá, participando. Você sabe que tem uma curiosidade, Dineu, só aproveitando da tua pergunta. É aquelas perguntas, onde você estava quando o homem pisou na lua, quando o Kennedy foi assassinado, quando tem aqueles momentos chave da história que você se pergunta onde você estava. Essas das diretas, para mim, o 25 de janeiro de 1984, para mim, é momento chave. E eu tinha, na época, eu trabalhava com produção audiovisual, tinha amigos em emissoras de TV e tudo, e na Globo, e a Rede Globo, por exemplo, não transmitiu o comício e, pelo contrário, falou que tinha uma manifestação na CEP pelo aniversário de São Paulo, que era 25 de janeiro. Então, na verdade, a descrição deles foi essa. E eu tinha um amigo na época, Rodolfo Gamberini, que foi repórter da Globo durante muitos anos, até hoje, é uma pessoa... Ele disse que os carros de reportagem da Globo nos dias que se sucederam ao comício eram apedrejados. Teve uma reação tão forte da população contra essa recusa da Globo de aceitar o movimento das diretas e de negar o que tinha acontecido naquele 25 de janeiro, que eles foram obrigados a fazer toda uma campanha, inclusive criaram um telejornal noturno chamado São Paulo Agora, uma coisa assim, para tentar, de alguma maneira, voltar para trás o que eles não tinham feito e se retratar porque sentiram que o backlash, vamos dizer, o rebote contra o que eles tinham feito foi muito forte. Então, esse realmente foi um momento que foi um momento que gravou fundo em quem participou ou presentemente ou, de alguma maneira, no entorno dele. Eu vou aproveitar essa questão. Acho que o Bernardo estava falando alguma coisa. Desculpe. Se existe o conceito de trauma coletivo, eu acho que esse comportamento da Globo gerou um trauma coletivo porque até hoje não foi superado. Ninguém esquece essa malandragem da Globo que depois se repetiria, mas essa ninguém esquece. Muito interessante. É fato. Eu vou aproveitar a questão da Mariana, desse lance da identificação, para fazer uma pergunta para o Irineu, dessa vez. Porque aqui no livro tem uma questão linguística, não só da relação do personagem com o Portunhol, do Héctor com o Portunhol, mas até da própria Fernanda, que é tradutora. Ela assume assim como o Irineu, essa profissão de tradutora. E ela tem uma relação muito intrincada com os autores que ela está traduzindo. O Benedetti é uma presença bem marcante aqui. E aí eu queria saber, Irineu, em que medida você se identifica com essa personagem enquanto tradutor? e o que você achou da caracterização dela a partir dessa profissão? Antes, só para encerrar a hora da saudade anterior, eu cheguei nas diretas um pouco depois deles. Eu fui para o outro comício posterior ainda, aquele do Ayangabaú, que é aí quando a mídia já tinha encampado, etc. No negócio da tradução, obviamente, essa foi a parte que eu mais me diverti do livro. Inclusive porque o Roberto é tradutor também, então ele sabe do que ele está falando. E a gente já discutiu questões de tradução. E, sei lá, talvez por eu não ter estudado tradução, minha abordagem da tradução sempre foi muito instintiva. Então, o ofício de tradutor é muito solitário. Então, a gente, um tradutor enquanto o outro não interessa de que língua você está traduzindo, você vai conversar dessas coisas, é quase como fazer uma terapia de grupo. Então, eu vi muitas das questões refletidas ali no texto, dessa coisa que a gente é intermediador do cara, então a gente, mesmo que você pode ou não endossar as opiniões do autor, mas pouco importa. quando você está traduzindo o cara, você meio que casou com aquela praga por algum tempo e, quando você não se livrar daquele texto, você pôs aquela pessoa dentro da sua... O alien, sabe o alien que está dentro do corpo das pessoas? Do tradutor, o alien está dentro da cabeça da gente, porque o tempo todo você tem que... Não é uma coisa positivista, não é uma operação matemática de você pegar uma frase e converter aquela frase. Você tem que entrar um pouco na lógica do cara, no pensamento do cara, para poder ler o que está por detrás das linhas, e recriar aquele texto numa outra língua. Então, acho que a... A gente vê que lá poderia... A gente tem vários livros, vários lugares em que a tradução é um bico de algum personagem e só entra assim, ah, como é um bico, etc. Certamente o autor que faz isso nunca lidou com tradução, porque, mesmo que seja um bico, ele acaba ocupando uma parte importante do seu consciente, do seu imaginário, esse bico aí. Então, achei que foi uma maneira muito feliz do Roberto explicitar mais ainda esse trânsito de culturas, a coisa do Portunhol. Você vê que esse tráfego, essa ida e vinda, ela constitui o livro todo. Como ele já foi editante, ele manda o personagem dele, vai para o Chile, etc. Ele quer botar o Brasil nesse contexto maior da América Latina. Então, você está sempre lidando com mediadores. E o que o tradutor é, é um mediador de culturas mais até do que um mediador de idiomas. Então, acho que não é fortuito ter uma tradutora ali para o projeto poético do livro. Acho que isso constitui o discurso do Roberto. Acho que não é nada acessório o fato dessa personagem tão importante ser tradutora, além de dar uma bela desculpa para ele poder trazer os autores que ele gosta. A coisa que a gente sempre faz é querer contrabandear para o texto as coisas que a gente quer, mas quando a gente vai ficando mais velho, mais malandro, a gente rumo a maneiras de legitimar isso daí. A gente vê que ele certamente adora esses autores, esses textos, porque ele os coloca. Ele não faz aquele chamado name dropping. Ele não põe aquilo para mostrar que ele é erudito, que ele sabe, que agora vai mostrar a erudição dele. Não. Ele claramente está tendo a generosidade de compartilhar conosco obras literárias que são importantes para ele. Posso dar uma palhinha aqui, Tami? Por favor. Que bom, Irineu, que bom que você pescou isso. Apesar de ter revelado aqui as minhas cartas na manga, você revelou todos os meus truques, mas eu sou grato a você pelo seguinte, não é realmente fortuito que a Fernanda se dedique à tradução. Assim como não é fortuito que o Héctor tenha como missão de vida dar vida para esse idioma espremido entre o espanhol e o português. O portunhol, que pouca gente conhece, porque normalmente a gente se refere ao portunhol como espanhol mal falado. O brasileiro que acha que sabe falar espanhol fala portunhol quando vai para Buenos Aires. O portunhol como língua, como dialeto. Então, não é fortuito essa escolha. Essa questão da tradução e de... Logo no início do livro, a Fernanda se pergunta os autores que eu traduzo, será que eles têm algum interesse em saber que mudanças eles vão operar na alma de pessoas que estão tão distantes da cultura deles? Quer dizer, é praticamente impossível você transpor uma cultura. Uma cultura não se transpõe, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. como você reage às coisas. Ela faz até uma reflexão sobre a tradução, por exemplo, oral, quando você traduz uma peça de teatro, em que tem uma certa indulgência. Você desculpa um pouco os erros de tradução, porque quem ouve desculpa quem está falando, quem está ouvindo. De alguma maneira, tem um pouco mais de... Dá um pouco mais de espaço para quem está... Mas na palavra escrita, não. Na palavra escrita é aquilo. Quando eu leio as meninas que você brilhantemente traduziu da Ludmila Ulitskaya, aquilo ali está para sempre. Felizmente, está para sempre. Então, não é fortuito mesmo. O fato da Fernanda ser tradutora e o fato do Héctor ter interesse pelo Portunhol como dialeto são escolhas conscientes, realmente. Roberto, tem uma questão aqui do Antônio Lino. Ele diz, nessa fronteira entre história e literatura, Roberto já teve que enfrentar algum acerto de contas com gente real por coisas ditas na ficção? Já viveu algo próximo dos visitantes do Bernardo? Primeiro, o meu abraço ao Lino, que é um grande escritor também, tem livros preciosos e pertence a um grupo de literatura que nós tínhamos chamado Clube das Três. Grande figura é o Lino. Não, Lino, na verdade, eu nunca tive que fazer nenhum acerto de contas com gente real, por dizer, por conta de coisas ditas em ficção. Não acho que isso seja improvável. Eu acho que, às vezes, o escritor que toma certas liberdades, especialmente nos tempos de hoje, nós estamos vivendo esses tempos de intolerância em que tudo o que você diz pode ser ou de forma distorcida ou de forma intencionalmente maldosa, pode ser colocado de uma forma que difere totalmente da concepção original que você teve ao criar aquilo. hoje em dia a intolerância é um signo dos nossos tempos, eu acho assim, além de todos os outros componentes que tecem essa noite que está nos abraçando atualmente, que eu espero que um dia acabe, essa noite, esse componente de intolerância infelizmente é um signo dos nossos tempos atuais. Eu, felizmente, nunca tive que lidar com isso. Bernardo, ele cita os visitantes aí, hein? É, eu tive que lidar com isso e não eram tempos de intolerância, não. Isso foi antes desses tempos de intolerância. Foi um episódio, uma situação bastante, me impressionou demais, demais as reações ao cá. e como é que o próprio livro foi gerando fatos novos, e como que foi uma coisa muito impressionante. E tudo o que eu conto lá nos visitantes, embora os visitantes não tenham se resolvido bem, digamos, na relação com o leitor, o leitor fica meio sem saber se é invenção ou realidade, mas, exceto o primeiro visitante, tudo o que eu descrevo ali aconteceu. Uma coisa impressionante como é que um livro pode gerar fatos anos depois do que ele relatou ter acontecido. Muito interessante. Uma experiência muito interessante. Eu acho que o seu livro agora, o Roberto, esse que saiu agora, ele vai acabar gerando fatos. Olha essa coisa de você nominar os banqueiros, as empresas, tem ali detalhes que talvez até já eram conhecidos, mas eles não eram assim, não tinham essa visibilidade que você dá no texto, essa centralidade. Vai gerar, vai gerar. Pode se preparar para escrever um livrinho igual os visitantes, sobre as reações do teu livro. Vem aí. Mas eu gostei que a gente trouxe a conversa mais para o presente, porque eu tenho uma outra questão que gira em torno disso. Porque mesmo que a gente ainda não tenha de fato acertado as contas com o nosso passado de tutorial, para usar uma expressão que o Irineu usa aqui na orelha, e que isso se reflita também no andamento do nosso país hoje, felizmente, há tempos, a nossa literatura se empenha em produzir testemunhos desse período, a ficção de alguma forma jogando luz sobre essa noite, sobre uma realidade sombria. E até o livro K, o relato de uma busca, que foi lançado originalmente em 2011, é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de como a literatura atua para romper essas muralhas do silêncio que cercam o desaparecimento de presos políticos do regime militar e tudo. Então, tendo em vista o nosso contexto político atual a nível nacional e internacional também, as novas formas de ameaça à democracia e essa hostilidade tão particular que caracteriza a política contemporânea, o que vocês diriam que mudou na produção literária sobre a ditadura militar brasileira nos últimos anos, assim, enquanto profissionais da palavra, em contato com narrativas sobre a ditadura, vocês identificam, assim, novas motivações e preocupações nessas produções contemporâneas? Elas afetam o trabalho de vocês também? Acho que, dessa vez, a gente vai começar com o Bernardo. eu sou de opinião já há algum tempo, embora talvez eu comece a modificar essa minha opinião, inclusive, por causa do livro do Roberto, mas eu sou de opinião há algum tempo de que os temas centrais da literatura brasileira nas últimas duas décadas não foram temas ligados aos anos de chumbo, foram temas ligados à vida, às transformações profundas que estão ocorrendo na noção de família, de sexualidade, essas mudanças trazidas pelo mundo virtual, são todas mudanças tão profundas e tão importantes no dia a dia que, na verdade, geraram obras de ficção. A maioria delas... Eu não vi o tema dos anos de chumbo como dominante nesses tempos todos. Aparece uma obra aqui e ali e no cinema começou a aparecer mais coisas, talvez até motivados pela criação, pela ascensão do bolsonarismo. Aí nós percebemos a importância que o passado mal trabalhado ainda tem dentro de nós. Mas eu não acho que esse tenha sido o tema dominante de literatura brasileira nos últimos anos. Essa é a minha opinião. Não sei o que o Roberto acha, mas eu não sei. Eu concordo totalmente com você e eu digo mais. Digo mais. Quando você compara a produção brasileira sobre essa discussão, por exemplo, a produção argentina, que teve uma ditadura até mais sangrenta do que a nossa em termos de desaparecidos, em termos de mortos, em termos de crueldade, lá houve uma produção muito mais caudalosa sobre o assunto e isso se refletiu até do ponto de vista jurídico, de punições. Houve punições lá, a junta militar, aos participantes que endossaram essas atrocidades contra a população civil, coisa que não aconteceu aqui. A nossa lei de anistia famosamente foi uma lei que contemplou os dois lados de forma igual e perdoou crimes contra a humanidade bárbaros que foram cometidos contra cidadãos que estavam sob a custódia do Estado, algo que em nenhum lugar do mundo é admitido. Então, isso, de alguma maneira, eu acho que anestesiou a nossa produção sobre essa época. Nós tivemos uma comissão da verdade que foi muito importante, mas que, depois que as conclusões foram publicadas, me parece, como o Bernardo falou, que esse assunto foi um pouco varrido para debaixo do tapete, ficou meio de lado. Tanto é que você vê, hoje, nós já estamos em 2022, ainda estamos revelando coisas sobre o envolvimento, por exemplo, de parte do empresariado com as formas mais brutais de repressão que aconteceram durante esse período. Na verdade, eu, Roberto, não deveria ter nada de novo para contar, porque já se passou tanto tempo e, no entanto, ainda tem coisas é importante também lembrar que não foi todo o empresariado brasileiro que teve esse apoio. Tem nomes famosos como José Mindlin, como Antônio Hermílio de Moraes, grandes empresários na época, que se recusaram terminantemente a compactuar com isso, mas o fato é que os nomes que eu cito, e eu cito nominalmente mesmo, e eles já tinham sido citados pelo Hélio Gaspar e por outros, a gente tem isso, há documentação sobre isso. Eu tive até um caso, vamos dizer, quando esse texto estava sendo criado, um dos nomes centrais dessa história, que era o Peri Eagle, que era o chefe do Grupo Ultra, que tinha envolvimento direto e tudo, tem pessoas que leram o texto e falaram, mas você vai tocar nesse vespeiro? É gente muito poderosa, nós estamos falando, e, no entanto, não deveria ser assim, isso deveria ser algo que já tinha sido discutido há muito tempo, já deve ter ficado para trás, e não foi discutido, não foi, infelizmente, a nossa madeira de lidar, em parte por conta da maneira como foi proclamada a lei da Unistia e tudo isso, que isentou os militares de coisas que, na minha opinião pessoal, não poderiam ter sido feitas dessa maneira, são crimes realmente contra a humanidade, que não podiam jamais prescrever, não podiam jamais ser encarados como crimes comuns de forma alguma, não podia ser, o que procurou não funciona, um cidadão que está sob a custódia do Estado, a responsabilidade do Estado e ponto final, não tem discussão sobre isso, enfim, então, acho que, infelizmente, também respondendo a tua pergunta, não falamos, a nossa produção artística não abordou tudo que poderia ter abordado sobre esse período ao longo do tempo. Acho que é verdade. Posso acrescentar uma palavrinha? sobre o que o Roberto falou, eu, no livro que estou trabalhando agora, eu mergulhei e continuo mergulhando em obras de uruguaios, argentinos e chilenos, como usamos de chumbo, e realmente é impressionante a diferença entre essa produção nesses países e no Brasil. o aprofundamento, o aprofundamento, a sofisticação, os desdobramentos dos estudos que eles fazem, o impacto que tudo isso provocou nessas sociedades e as reações da sociedade. Então, digo que não é só na literatura, também no campo da sociologia, da historiografia e da política, o Brasil está muito aquém desses países na produção sobre os anos de chumbo. Não é só na literatura, eu acho. Eu diria que não é nem só nos anos de chumbo, né, Bernardo? Talvez seja um problema nosso de resolver, de fazer todas essas transições por cima e varrer para debaixo do tapete e fingir que os nossos salmos históricos não existem. A rigor, a questão da escravidão a gente não deu conta, nem do ponto de vista histórico quanto do ficcional, e é muito mais antiga. O Roberto falou aí dos empresários, aí me ocorreu, eu vejo o que está acontecendo hoje, ontem, anteontem, no Pará, lá no interior de Goiás, no Amazonas, lideranças sendo assassinadas, e aparece uma notinha de jornal e não acontece mais nada, entende? Ou essas chacinas nas favelas, um dia são 11, outro dia são 15, outro dia são 8, e não acontece nada. De fato, nós temos um problema talvez histórico, um pouco mais de anestesia em relação à estrutura violenta da sociedade. Não sei, é complicado. Mas, olha, a América Latina quase toda, do Brasil para cima, não digo para lá, mas na Colômbia, no Peru, no Equador, na Guatemala, no México, passamos hoje, nos tempos atuais, por um período de violência endêmica inacreditável, inacreditável. em Honduras também, quase, são raros os países em que não estão acontecendo essas atrocidades, raros. Talvez Costa Rica se salve, talvez, sabe, é uma coisa impressionante. Parece que há uma maldição pesando sobre a América Latina, que vem desde os tempos da descoberta. é isso aí. Bom, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, o tempo passou rápido. Eu queria que vocês deixassem alguma consideração final antes da gente se despedir. Acho que podemos começar com o Irineu, por favor. Consideração final seguinte, você que está vendo essa live por acaso, ainda não leu o livro do Roberto Elizabeth, o que você acha que você está fazendo da vida? Você acha que tem muitas coisas melhores para você fazer da vida, para você sair lendo? Primeiro que não é daqueles livrões que você tem que casar com o livro, como as coisas... Não, eu lembro que para fazer orelha eu matei num feriado muito agradável esse livro do Roberto. Ele tem essa grande virtude de pegar um tema cabeludo e relevante da nossa história, trazer informações realmente densas, como disse o Bernardo. Bom, o Bernardo que é um especialista, para ele tinha novidade, imagina para mim, então, que não sou especialista, o quanto de novidade não tinha. de trazer um monte de informação confiável e sólida e de fazer isso num ritmo leve, ágil e ser uma leitura prazerosa. Então, eu só posso mesmo recomendar muitíssimo a leitura. Leiam que a nossa noite... A leitura do livro vai terminar antes da nossa noite, infelizmente. Eu queria que a nossa noite terminasse antes, mas a leitura do livro vai terminar mais cedo. Obrigada, Linel. Bernardo. Eu queria agradecer o convite que ele fez e estou muito contente de participar desse bate-papo. Nos próximos dias, vou tentar entrar em contato com o Roberto para a gente se encontrar aí com um show, fez alguma coisa. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Está na hora já, né? Já, antes tarde do que nunca. E recomendo que leiam. Leiam o livro dele e leiam todos os livros sobre a época, né? É isso aí. Minhas saudações a vocês todos. Obrigada, Leonardo. Roberto? Eu queria, outra vez, agradecer demais. Realmente, para mim, é uma enorme alegria ter tido vocês comigo aqui. o fato de vocês terem enxergado virtudes no livro me deixa extremamente feliz. A minha intenção de iluminar alguns fatos da nossa história recente, fazendo isso de uma forma, digamos, leve, rápida, ágil, de maneira que o leitor não se perca em nenhum emaranhado. pelo contrário, que ele tenha uma informação que ajude a entender os nossos fatos recentes e, ao mesmo tempo, tenha alguma conexão e, eventualmente, se emocione com algumas das coisas e se surpreenda com o desfecho da história também, que é uma outra preocupação minha. Então, eu sou extremamente grato a todos vocês e espero que os que se aventurem e leiam o livro gostem. Esse é o meu maior desejo. Obrigado, Thaddeus. Obrigada a vocês. Eu quero, então, só mais uma vez reforçar a recomendação de leitura. A minha experiência foi excelente lendo. Eu também acabei aprendendo muita coisa, muita coisa que eu desconhecia mesmo da nossa história e, ao mesmo tempo, me senti muito impelida a procurar por mais. Então, é um livro que me movimentou bastante e eu fiquei envolvida com as personalidades de cada personagem também. Então, eu espero que você que está aí assistindo também fique. E o livro está disponível já no site da Editora Boitempo. Então, aproveitem. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Irineu. Muito obrigada, Bernardo. E até a próxima, gente. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigado.